Decreto da terra, será evidente como o sol do meu dia, eu serei o Deus de todo homem, de toda mulher, de toda criança, e Ele será o meu povo, e Ele será o meu povo, então isso é palavra de Deus para nós, você é povo de Deus, diga assim, eu sou povo de Deus, você precisa profetizar o que você é, você precisa profetizar mesmo na sua vida, cura, libertação, prosperidade, você precisa liberar palavras de poder para o seu irmão, para o seu irmão, não é? Quando você libera uma palavra para o seu próximo, para o seu irmão, para a sua irmã, você está sendo, naquele momento, povo de Deus, você está sendo usado como um canal de bênção, você está sendo usado por Deus naquele momento, porque o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós sejamos profetas, que nós sejamos profetizas, então, não importa a situação do seu irmão, não importa como ele esteja, como ele esteja, você vai liberar palavras de bênção, você vai liberar palavras de poder, você vai profetizar, amém? Combinado? Combinado? Amém! Dois, concordar na fé, será concordado no céu, então, seu irmão, seu irmão, seu irmão, pode ficar errado do jeito que for, você vai profetizar, vai liberar a bênção da vida, não é? Seu irmão pode subir, beleza, não é igual a amiga nossa, você vai profetizar na vida dela, ela vai vir no nome de Jesus, ela vai ser curada, ela vai ser a fé, no nome de Jesus, vai liberando palavras de bênção, não é? Graças a Deus por isso, o ponto que você veio, daqui a pouco nós vamos orar, é, oração profética, nós vamos, nós vamos orar, por aquelas pessoas que ainda não entenderam o propósito do povo da bênção de Deus, Nós vamos fazer uma oração, é, com propósito, uma oração direcionada, não é? Você vai lembrar de alguém que, que nunca veio na bênção, ou não está vindo, e você vai liberar uma palavra de poder, de autoridade, Porque, nós vamos fazer, é, o mundo Tadéu, nós vamos fazer um mundo Tadéu bem ocupado, não é? Nós, nós estamos orando, e o Espírito Santo estará nos direcionando, e nós vamos fazer um mundo Tadéu totalmente avivado, né? Totalmente despertado, vai ser um estudo, que ninguém vai levantar para tomar água, não vai ir no banheiro, não é? Para conversar, então vai ser o mundo Espírito Santo, vai estar de fato, é, nos ajudando, se nós assim, cremos, nós assim, Entendos no bote, tá certo? Ok? Então, a lãs vai ser incluída aí, é, três materiais para vocês, né? Você, é, vai devolver, é, apenas dois depois, então, não precisa ser hoje, pode ser domingo, né? Você vai calcular aí, dois cincuintos para cada copo, e nós, né? Retribuir, porque, né, nós ainda não temos condições de dar atenção para o dele, então tá certo, entendeu? Amém? Aí se você já quiser passar para a lana E esse poema, eu estou contando Tá certo? É para custrear esse material E nós estaremos Com a ajuda do Espírito Santo Com a ajuda do Espírito Santo Nós vamos estar falando hoje Sobre o currê de macar Quem não conhece É a história Do currê de macar Tem alguém que não conhece? Todos nós conhecemos Isso foi a criação do pastor E E o negócio finalizou o mundo E tem que dar o certo Então a roda não precisa se inventar Tá certo? Então aquele que está dando certo A casa de Deus, nós vamos dar continuidade Nós vamos copiar e nós vamos colocar em prática Em nome de Jesus Então nós estamos estudando sobre As quatro colunas do MPA É baseado no livro do pastor Rússio Feijão Baseado nesse livrinho aqui Toda a atenção é boa Esse livrinho Nós vamos dar É estudar dentro Para quatro vezes O nosso light group multiplicar Se nós assim colocar fé Se nós assim acreditarmos Se nós assim orarmos E convidar nossos amigos Nossos amigos Nossos familiares Tá certo? Então hoje nós vamos falar Só um currê de batata Ok? Então essa é a primeira Das quatro colunas Do MPA O que é MPA? Mandeiro de espada Fala bem alto Mandeiro de espada Mandeiro de espada Mais uma vez Para toda a igreja entender Mandeiro de espada Mandeiro de espada Mandeiro de espada Mandeiro de espada Ok Ok Então nesse projeto O objetivo principal É o intercomunhão Entre os Quem está acompanhando comigo? Entre os Entre os Comunhão Nesse projeto O principal É O intercomunhão Entre os Irmãos Para a sorte Com a provalma É isso aí Graças a Deus Entre os irmãos Da cela Das redes Da igreja Como um todo Então a comunhão É o que nós Estamos fazendo Ok? Ok? Ok São quantos meses de comunhão? Quatro Dois meses de comunhão Dois Muita comunhão Muita comunhão Dois meses de comunhão Nós vamos fazer Foi Dezembro E janeiro Muita comunhão Entre os irmãos Entre os lares Entre a igreja Ok? Então Eu quero chamar Atenção de vocês Para acompanhar a leitura Não é? Porque é o Espírito Santo Ele quer Que a igreja Viva isso aqui Comunhão Ok? Comunhão 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 Quem está Se um dedinho Sair do corpo É o que acontece com ele Hã? Não Participe a igreja Não Glória Me ajuda aqui Para ficar Com tudo Alegre Então se qualquer membro Sair do corpo Ele vai morrendo Né? Se qualquer membro Do nosso corpo Estiver com alguma Anomalia O que vai acontecer com ele? Ele vai adoecendo E alguns membros Do corpo Podem acontecer Uma gangrena Vai ter que ser Amputado Uma doença Uma doença E aí vai ficando Um membro Do corpo Mas um membro imútil Você já viu isso? Um membro do corpo Ser humano É ter um membro Mas um membro imútil E na igreja Pode acontecer Na igreja Se nós Nós estivermos Em bastante comunhão Unidade Fazendo parte Mesmo Dessa comunhão Nós podemos ser Um membro do corpo Mas um membro imútil É estar no corpo Mas não tem utilidade Não tem funcionar Mas não está funcionando Não é? E Deus não quer isso Para nós Então Vamos ver aqui O princípio Toda a igreja junta Para ninguém Estilar Estamos três Nós vamos ler Ok? Um, dois, três Essa é a coluna Do que a gente A gente tem O tratamento crítico Em Atos 2 A partir do versículo 42 Onde a igreja O que a gente Se reunia Dos ar E o que a gente Deveu Estar Os caras unidos E portou A tua Criado E o que a gente Só em isso Eles caíram Na graça Do corpo E o Senhor Foi apresentando Mais e mais O mundo da igreja O que chamou a atenção De vocês Nesse capítulo Que nós lemos Nesse parágrafo Algo chamou a atenção De vocês aqui Alguém quer compartilhar? Né? Pode falar Fica à vontade Vai ser Participativos É o que me chamou a atenção Que eles caíram Na graça Do Senhor Né? Isso chamou a minha atenção Né? Com isso Eles caíram Na graça Do povo É O povo Do Senhor Foi apresentando Porque quando a gente Cai na graça De alguém É fácil A gente trazer Essa pessoa Para a igreja Quando a gente Cai na graça Do amigo É fácil Prazer Para a igreja Porque você ganhou O coração dele Isso é cair na graça Quando você vê No coração De alguém Não é? Aí não vai resistir O seu convite Tá certo? Mais alguém Quer compartilhar? Quer comentar? E ficou aí Que eu vejo Também é que A igreja Que a igreja Praticava aí E Dava muito certo Porque Quem não Apresentava Nós Que todos Então Realmente Eles tinham Uma vida De Deus E eles Se reuniam No lares Assim como Exemplo Hoje Das células Que é Deus no ar E É uma coisa É a maior Casa da célula Porque É meio Proédia É meio Assim De oração De ver A palavra De compartilhar De falar De interminhar É É Aquilo Fazia Tanta Carência A igreja Da igreja Da igreja Da igreja De artes Que o Senhor Ela assim Não explicava Porque Através Daquelas comunhões Daquelas De minões Deus fazia Um lágris Na vida deles Amém? Então vamos No segundo parágrafo Da igreja junta A igreja Unida A igreja Em comunhão Vamos lá? A comunhão A comunhão A comunhão Especial Para A comunhão E a manifestação Da glória De Deus Para O crescimento Acontece A igreja Doutorado O que é importante Na igreja Baseado Em parágrafo Comunhão Comunhão Nós precisamos Ter mais comunhão Amém? Concordo Ou você pode? Mais comunhão Mais comunhão O que é mais comunhão? A palavra Você só já escreve Ei Toda atenção Aqui Para mim Vamos tirar A atenção O que é que é Comunhão? Comunhão A A A Exatamente Compartilhar Unidade Unidade E Resumindo Tudo Não ter partidaria Eu não posso Eu não posso Ter partido Da igreja Eu não posso Ter comunhão Com o signo Ter com o dino Eu não posso Ter comunhão Com o contrário Não ter com o juvão Então Não pode Ter partidaria Senão Não é comunhão Então Comunhão É tudo misturado Todos nós juntos Compartilhando Temos o mesmo momento Temos Estando na casa do outro Estando no live Participando no live Estar Sempre Se comunicando Ter prazer Estar junto Não pode Ter partidarismo Senão Não é comunhão Ok Todos nós sabemos Isso Então a igreja Vai crescer Baseado Na comunhão Baseado Na oração Baseado No jejum Baseado No estudo Da palavra Porque senão Eu vou querer Inventar A roda Se não for baseado No jejum Na oração Na palavra Eu vou querer Criar Algo novo Eu vou querer Inventar a roda Não há necessidade Não precisa Eu falar Eu não concordo Pastor Para eu falar Que eu não concordo Com as escolas Com alunas Eu tenho que fazer Melhor Não é? Pode ser errado Porque se já foi provado Que deu certo E eu não concordo Então eu não estou Tendo compunhado Eu não estou Com a mesma visão Eu não estou Com o mesmo objetivo Com o mesmo foco Tá certo? Então na aplicação Prática do projeto Curei de Batalha Nós vamos agora Partir para a aplicação Prática Não é? Nós até fizemos Algumas vezes Mas nós vamos Continuar fazendo Tá certo? Thomas Edison Ele falhou Quantas vezes Para criar a lâmpada Alguém lembra? Então Vocês conhecem a história Do Thomas Edison Vocês conhecem A história Dos grandes inventores Dos grandes cientistas Eles nunca acertaram De primeira Eles nunca acertaram De segunda Eles nunca acertaram De terceira Eles nunca acertaram De quarta De quinta De sexta Eles falharam As maiores invenções Do mundo Falharam N vezes Algumas Mil vezes Algumas Quinhentas vezes Algumas Mais de mil Mas eles continuaram Então se nós Aplicarmos fé E corrigir os erros Nós vamos conseguir O nosso objetivo Ok? Então vamos ver todos nós juntos No 3 No 3 1, 2, 3 Por exemplo O outro conceito Poderoso Da certa Atacado Nesta Corruna Era o O que se fazia De deficiar Em rumo Com a igreja Que ele Estiva Fazia Eles Compatilhavam Com os Juntos E isso Fazia Porque o Louco Fosse Se achegando É O que se É O que se Veja O que se O que se É Importante Se assaltar Quem Que O que se Vem Recebendo Não É O que se É O que se É Responsável Por A Corruna Anjo Superior É A 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 Do Povo Que Seja Levando A Sua Contribuição Para O Evento Por Forma Combinado Previamente A Invenção É Se Passam Muitas Reunões Comunhando Por Isto Que Existe O Projeto Cada Que Perder A Verdade Se Querer Para Contar Sua Agenda Para Se Seu Grupo Como Os Eventos De Projeto Exemplo Café Amanhã Sábado Algo Força Após O Público Que Dormir Anja Após O Público Da Terra E Céreca O Foco É A A A A Liberdade Traga Se Desire No Melhor E Dane No Melhor Dia No Melhor Horário Lá Amor Do É Com O Amor Dino Vão Lá Em casa Tomou cafezinho Comunhão Lá Em casa Lanchado Comunhão Ótimo Cuscus Comunhão Tem um Cafezinho Isso É Comunhão Não É Isso É Comunhão Porque se eu chamar a Dima Se eu convido um cafezinho comigo aqui Dima Não, pastor, a mãe não tem que trabalhar Nunca vai ter comunhão Nunca vai ter Aí o que que acontece Se eu convido o irmão Comigo Eu não posso aqui Eu não posso porque eu vou descansar Então vai ter comunhão Nós vamos fazer uma caminhada na serra Vamos participar, eu não posso Vai ter comunhão E como que a igreja vai ter comunhão Não é? Se nós sempre estarmos Nos exclusando de algo Aí vai ficar como jantar Que foi feito, Jesus mandou Convidar as pessoas, né? E cada um se exclusou Não é eu vou casar, vou cuidar dos bois Vou cuidar da minha fazenda Vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha roda Vou cuidar da minha... E ninguém foi Aí Jesus falou, então saia da rua Trave-me desacupada Trave-me de mentira Trave-me de fogo Trave-me de alívio Porque pra quem foi oferecido o banquete Eles não fizeram Né? Então, se nós estivermos aplicando Um purê de batata Né? Como é aplicado nas igrejas É humanamente impossível A igreja não viver essa comunhão Não viver esse amor Não é? O que chamou a atenção de vocês Em alguns parágrafos aí? Vamos compartilhar Comunhão gera inclusão Comunhão gera inclusão Inclusão Mais alguém? Vamos lá Vamos participar, igreja Vamos lá As mentes absolutas Fala Comunhão Grita Comunhão Vem a comunhão Vamos lá Comunhão Caso de libertação Porque se eu me isolar O que acontece com a pessoa Quando ela se isola? Depressiva Depressiva Adoece Né? Ela não consegue acompanhar Ela não consegue Porque se isolou Né? E um animal Vamos exemplificar Quando ele está Quando ele está Fora da manada Fica vulnerável Fica vulnerável Ovelha Quando ela está Fora da manada Com a presa Passa o lobo Né? Porque ele não está Incluso Não está incluída Aí o lobo Ele fica de longe Né? Ele não vai atacar a manada O lobo não ataca A manada do meu filho O lobo vai atacar A ovelha Que está Fora da manada Geralmente É a ovelha Mais fraca Ela não consegue Acompanhar Aí ela fica Ando atrás A filha Porque ela não consegue Estar Junta Ela não acompanha Então o lobo Fica nesse treco Aquela ovelha Que fica fora Ela vai batendo Para trás Aí o lobo Espera a manada E ela vai atacar Aquela ovelha Já era Então por isso Nós temos que estar Participando Nós temos que estar Incluso Nós temos que estar No mesmo propósito Se não Aí eu não entendi Aí eu não gostei Aí eu não concordo Aí a ovelha Trata O pastor Fala que a ovelha Sadia Não é? A ovelha sadia Forte A ovelha sadia Sempre A ovelha sadia Não é? Então isso aí Mais alguém Quer falar? Eu acredito que A célula É 70% dela Está aí dentro Da meio dia E outros Parecem sempre É realmente A gente dizer isso A caminhão fora Vai estar um dia No passeio Na terra Brilhante E isso Vai fazer Porque Se a célula Tem 10 pessoas E ela deve 2 pessoas Assim Que não são Né? Que nada Vamos dizer É E ela vai fazer Toda a diferença Na outra delas Porque Elas vão se sentir Super atonidas Por aquelas pessoas E Como Amei falou Atonidas É muito importante O que é que se gera Na minha comunhão Um evento Que eu tive Ontem Assim Muito forte Dessa questão De Ligar Para a pessoa De agradecer E mesmo Ela sendo Junto Ela Paga Para ele Ontem Quando Fazer O pagamento Do local Que aconteceu Eu estava Com o vídeo Na mão Um pedacinho Que foi gravar E Vendo aquela hora A pessoa Chegou Uma pessoa Que nem se desu Nem nada Ela chegou Assim Muito feliz Não por aquele valor Mas por que o pastor Eu tinha agradecido Terei que Com o meu WhatsApp E Ele disse Ai O pastor Agradeceu Tão Mensagem Ele Assia O Vivo Já Não Sem Uma Diferente Achando Dica 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 E Aí Depois Eu Vim Com o Vivo Que Já estava Na mão Estava Olhando Os Vivos E Mostrei Para ele Ele Foi Tão Forgado Que Ele Quero Dar Com Oferência Porque Ele Viu Tanta Animação Dos Jovens Ao Estar Lá Tão Decorado Que Tudo Com Unidade Para Excelência Foi Lá A Sela De Durante Decorou A Durante Decorado Aí Foi Um Peixe Da Sébua Que Passou Aqui Foi Lá Feio Lá Comida Foi Super Master O Pessoal Rejou Muito Da Comida Então Eu acredito Que Essa Unidade Essa Comunhão É Que Faz Toda Esperança Então Todo Mundo Se Uniu Gerou Uma Comunhão Que Não Dá Para Todo Mundo Né Mas E Esse Detrado Faz A Dica 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 No Nosso Meio Aí Ele Dica Uma Pessoal Vai Lá Só Orando Né Já Ela Até Comunhão Todo Mundo É Bacana diferença Então Entre os Declados São Importantes Eu Credito Né Amém E É Isso Que Perdi Ele Que Na Vida Do Limão Rafa Da Chácara Ele Não É Ainda Do Nosso Mesmo A Vida Que Ele Deve Fez A Lema Na Fala Da Leusa Eu Lembro Do Nosso Do Nosso Tava Na El Nós Fizemos Nosso Jantar Né É É Uma pena Que eu Perdi Um Fírito Né Alguém Se Vem Manda Para Irmãos Uma Coisa Assim Que Eu Não Consigo Explicar 90% De Chuva No Dia Do Dia Do Vai Chover E Eu Lembro Que Adão Chegou Em casa Pastor Do Céu O que Vai Fazer Pastor Vai Chover E O que Vai Fazer Irmãos Para Para mim Vamos Para os Melhores Eventos Que Teve Os Melhores Eventos Simples Mas Foi tão Lindo Tão Organizado Né Fluiu Tão Bem Nossos Convidados Foram Né Nossos Convidados Nosso Jantar Da Para Ela Foi Até Mais Do Caralizonte Caralizonte O Pessoal Top Mas Nós Independ De Porque O Nosso Jantar Foi Top Sabe O Pessoal Foi Nino 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 No Final Você Não Imagina Era Ele que Vivia Foi O Diás Exato Ele Reprimitiva O Nino Porque Tem a comunhão Ninguém Pode Puxar Por Lado Contrado Porque Isso Vai Guerra Vida Guerra De Força Né Um Puxa Para Lá Um Puxa Para Cá Né Então Quando A Gente Estar No Propósito Ah Vai Chover Chover Não Vai Fazer Mas Se Chover É Outra História Né Nós Todos Vamos Para Sofalt De Avião Esse Avião Cair É Outra História Mas Nós Vamos De Avião Nós Vamos Exemplo Ah Pastor Avião Esse Cair Muito Avião Isso É Outra História Né Então Irmão É Foco É Isso Aqui É Nós Acreditar Nós Colocar Fé Nós Dar As Mãos É Nós Unir Né E Entendeu Foi Para Que Para Comunhão Os Adolescimentos Aqui Olha Que Privilégio Que Nós Tivendo Né Nós Deixar De Fazer Para Que Para Ter Comunhão Para Tão Idade Né É Isso Que Deus Quer É Isso Que Deus Quer Eu Não Posso Ser O Contrário Né Eu Não Posso Fazer O 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 Contrário Mas Graças A Deus Que Nossa Visão Está Aberta Para Isso Então Vamos Lá Para Outra Sugestão Já Virou A Folha Então Vamos Lá Na Contagem Aqueciva Ok 1 2 3 Sugestão De Estratégia Para O 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 A turma se repete duas vezes ao outro ano, orienta-se a escolher o que se traz para a tédia do agente. Caso contrário, após o risco de regras necessárias, o projeto rever o foco. Célula temática. No início do mês, o grupo se reúne e define o qual o termo para cada criança célula, cada vez que ele se tratava. Por exemplo, venha na primeira semana, personagem de filhos. Cada um escolherá o personagem para se caracterizar no dia das festas. Temos na segunda semana, outras futuras. Pode-se escolher o caráter, o seu presente, a encarada, e todos os investidos, como o italiano e o lanche seco, acabam de levantar 500 gramas de machado, como o outro a sua escolha. Após o estudo, todos os partilharão de um jantar italiano e unir a canadinha. Tema da segunda semana, ano setembro. Todos os investidos na caráter e os loucouros que serão utilizados podem ser um estilo musical dos anos setembro. Que maravilha! Nós já fizemos aqui, né? Deusa, Deusa, Deusa e Deusa, nós fizemos já dois mais grupos temáticos, né? Foi muito toque, né? Nós fizemos esse aniversário do Dino, depois de 32, né? Espírito Santo, em cima de um mês todo, tinha muita gente, né? Nós iluminamos a máquina, a iluminação, colocamos as roupas com o tema. Então, nós podemos fazer isso a partir do nosso próximo artigo. A hora de terminar, aí a gente realiza, a gente define e já define o tema para as primeiras semanas. E isso pode ser um do outro, tem que ser até um exemplo, né? É um exemplo. Pode ser a noite mineira. Exatamente. Pode ser a noite brasileira, pode ser a noite... Aí, cada um dá uma sugestão, não é? É... Igual nós, ontem, vai ter o live do... Do cooperador... Amanhã, João. Para terminar a reunião, ele dá a sugestão. A baseada no frio de batata, nós vamos fazer uma célula, vamos fazer um live com o temático. Então, a primeira semana, o tema vai ser qual? Aí, discute o TSI. Beleza. Aí, faz. Terminou aquele? A segunda, vai ser qual o tema? Para animar o povo. É... Para poder... Para animar, você traz as pessoas, as pessoas evangélicas... Vai em linha, né? Vai em linha, né? Traz a família, né? Lá que é o horizonte, o João vai fazer a doutor que já... Né? Faz uma coisa espiritual, vai informação, vai ter palavras, vai ter desdeposto... Então, são temas para atrair as pessoas, para não ficar na mesmice, ok? Então, a partir do próximo... Próximo live, nós vamos fazer um slide temático. Né? Nós vamos já unir esse negócio e nós vamos definir. Ok? Ok? Ok. Alguma pergunta, alguma colocação? Não, não é só que eu... Não vai fazer uma coisa assim. Eu... Coloquei... A gente estava no meio lá, e eu... ...e... ...não... 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 Legal, legal. A gente foi realmente dominando, né? E com o exercício de paz, com o exercício de ser. Aí convida a igreja para ir amanhã para ver o que é. O mesmo que eu vou cuidar. Mas o melhor falar é interessante, quem puder é participar do doutor. É, vai aprender, não dá uma ideia. Porque quando eu passava no escoteiro, cada criado é grupo, né? O escoteiro tinha sua bandeira e tinha o seu grito de guerra. Então, todas as vezes que a gente reunia os lovinhos do escoteiro, o adolescente jovem, cada um tinha sua bandeira, né? A gente criava, corta a bandeira, nossa bandeira x. E a gente criava o grito de guerra. Então, em toda reunião, a gente asciava a nossa bandeira e dava o nosso grito de guerra. Era muito legal, muito divertido. Era muito mais, né? E a turma, os jovens, os adolescentes... É só uma vida, tá? É. 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 Aí, todo mundo tem o junto do João Panca, meio que ele comunica com o antecedência, e vão aprender e ser comunhão, não. É comunhão. Eu, quando eu posso, eu gosto de participar de tudo. Né? Lá de jovens, de crianças, quando tiver. Da melhor casa, de jovens, de adultos, né? Eu gosto de participar, porque a gente cresce, é melhor ter que ficar em casa na tira visão, acho que é bem melhor você participar, né? Fala um grupo aí de quatro, vai dar dois cinquenta, vamos lá, 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 tá certo, ok? Ok? Então, é compunhão, até o final do mês você tem muita compunhão, e o mês que vem são dez mais, nós vamos conhecer no mínimo dez pessoas, dez pessoas, né? Olha o Cezinho, já tem três meses que eu estou falando, três meses, passou a mão aqui para falar, então você já tem que ter, no final do mês que vem, dez pessoas para você convidar para o jantar do jantar na Elis, beleza? Devido a folha, vamos lá, aqui a letra B, vamos lá, atividade especial, a campunhão de suas células, nós vamos definir a pena do dia no local, onde nós vamos acontecer, pode se chamar para vir a um cinema juntos, uma batida de futebol, para assistir o livro de uma margem com um irmão no grupo, ou com hora de jogar com ele, por exemplo, o importante é estar todo mundo junto, tá certo? Isso aqui tem que ser feito com muita antecedência, com muita organização, ter uma comunicação com antecedência, para não acontecer imprevistos, não é? Por exemplo, você combina com o seu margem do grupo, né? Algo, mas você convida alguém para ir ao arco, e a pessoa chega lá e cadê? Você não comunicou para ela com antecedência, você não comunicou para a direção, para ir ver de antecedência, a gente aqui é a hora do dia, né? É, aí você vai chegar lá e vai reunir com a pessoa, e vai convidá-la, né? É bem lembrado o que ela falou aqui, é, qual é o dia da ação? Porque você vai combinar com os amigos, com as amigas, com o pessoal, e é uma maneira de você levar os amigos, né? Ah, vamos lá no... jogar, né, você viu? Bolicho, o Marcão envia no bolicho, né? Bolicho, ele convida a galera, né? Aí, de repente, convida os amigos, da escola, do trabalho, ou não pode ir ao cinema, ou pode marcar na casa de alguém, ou no sítio, sei lá, qualquer lugar, ok? O C, vamos ver? O C, vamos ver? O C, vamos ver? É, quando as semanas deste mês, a igreja amará uma semana para que todas as células aconteçam na igreja, por exemplo, as coisas, uma quarta-feira, e todas as células, para o seu domingo, às 20 horas, na igreja local, com todo o seu grupo, com todo o seu grupo, com todas as cadeiras que enganarmos o que diz que a cada grupo, e que poderá o seu estudo, seu tempo é óbvio para recolher a oferta, o seu lance, o seu supradar, como o povo, para a carne da igreja, e depois cada grupo dará o seu estudo, conforme os grupos forem acabando, o outro diz que as relações e as calmas da relação ao Senhor, e a comunhão se torna o local, onde os anjos são compartilhados, e em todos os grupos, é uma grande festa, e nunca morrida, e nunca apagando para os habitantes, e nunca foi alguém dele, por exemplo. Essa estratégia é um povo, para que todos percebam, e fazem parte de um grande povo, o povo de Cristo, e isso fortalece a igreja, como um todo, e leva a motivação da igreja, para o todo o mundo, ok? Aqui, nós entendemos, por exão, na igreja, nós vamos marcar, né, a gente está olhando, a gente vai falar com o pastor Rony, a gente vai ver o dia, e a gente vai marcar aqui, tá certo? É, no modelo MDA, que não está aqui, irmão, nós temos o costume de tirar oferta na cela, é, todo, todo o live grupo do MDA, tira essa oferta para a missão, e, nós vamos, é, nós vamos, é, conversar com o pastor Rony, e nós vamos definir esse dia, aí, cada live grupo vai escolher a sua cor, né, vai ter as camiseiras, e você vai escolher, vai reunir lá, e vai vir com a sua cor definida, e nós vamos fazer o nosso purezão aqui na igreja, a gente vai orar a Deus, para ver se a gente consegue fazer, até no final desse mês, no início do mês do mês do mês do mês do mês do mês do mês, tá combinado? Posso ouvir um amém? Amém! Então, nós vamos ser uma igreja muito animada, nós vamos ser uma igreja de muita oração, uma igreja de muito jejum, uma igreja de muita comunhão, né, uma igreja de muita elogia, uma igreja de muito incentivo, porque só assim, nós vamos alegrar o Espírito Santo e Deus, nada de pontual, pontinho preto, né, vocês conhecem o pontinho preto? Hã? Quando a gente faz a... O que vocês estão vendo aqui? Fala aí! Hã? Uma folha branca! Uma folha branca! Uma folha branca! Se tivesse um pontinho preto que alguém ia falar, eu estou vendo um pontinho preto! É natural nós, ter um pontinho preto de índice! É natural o ser humano, ter um pontinho preto de uma dama! Mas, todo o branco, a gente tem uma tendência de não ter. Né? Então, nós, fizemos um pacto, 2020, nós só vamos ver o branco da pessoa, as vestes brancas da noiva, a taviada esperando o noivo. Quando eu olhar para a Cristiane, o que eu vou ver em Cristiane? eu vou ver Cristo nela, eu vou ver ela vestida de noiva, esperando o noivo, a taviada esperando o noivo. Eu vou ver isso. Eu vou olhar para a Fernanda, eu vou ver vestido de branco. A noiva, a igreja, vestido de branco, esperando o noivo. Não é? Isso que é comunhão, isso que é purê de batata. Né? Eu olho para a parte, eu vou ver o que nela, Cristo nela, a imagem semelhante com Cristo. O que? Isso é purê de batata, isso é comunhão. Tá certo? O que? Tem uma pergunta? Então, nós já vamos terminando. O D, vamos lá no D? Festa dos novos convertidos. Marca-se uma festa para os novos convertidos do mês, quando o grupo se reúne para parabenizar-se pela decisão. Cada um escreve uma cartinha de motivação e pode se dar uma dança em um por cada um da sua força. Por exemplo, o importante da celevação foi nos pegados pelos novos irmãos. É, aniversariando de um mês. Pode-se utilizar os aniversários do mês para que se façam a festa na cera ou ex-nascera. Onde visitantes, vizinhos, aparentes podem ser convidados para comemorarem juntos os aniversários. é uma forma para o grupo alcançar novas pessoas também. Ok? Então, aí, Cristiana vai conversar. Você vai dar um presentinho, fazer uma festinha para ela, não deixa aí. Aí, o que acontece? Ainda está em tempo, não é? Cristiana, pode dizer, ainda está em tempo. É? E fazer, e fazer uma festinha para ela, né? De, porque ela é a mais nova convertida da parte de outro. Então, ainda está em tempo. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer falar algo para nós terminarmos e orarmos? Então, vamos passar para frente. F, o que? Não mais a uma hora. Vamos lá. De início, logo, em início do mês, há pessoas que serão as mais amadas das nossas semanas. A cada semana, o grupo vai ficar a pessoa disponível sem que ela saiba usar o exercício. Ela receberá muitos telefones e dizer o que ela é essencial. E perderá os livros e os pais no telefone e no dia da reunião da Sérgio não estaria enfrentado especialmente para ele estará na reservada, por exemplo. O importante é que ele ganhe toda aquela semana, toda a Sérgio que ele desenvolve a gente apagar a pessoa que foi escolhida. Essa estratégia é um grupo que resgata quem está sentindo perdido. G, eu ligo para você, cada membro será participado a fazer comigo cinco reações diferentes por dia, como propósito dizer, eu ligo para você, você é importante para mim. Ok? Terminado? Terminado. de reunião nós já podemos começar hoje. Nós que estamos aqui participando, né? Nós já podemos começar hoje. Aqui está a liderança, aqui está a liderança, a liderança de cada live, você pode ligar para os outros, ó, essa semana até o próximo live eu vou para palificar a curva de tal, mas ela não pode saber. Ok? aí vai paparicar, né? Só que ela não pode saber, mas eu tinha ter a surpresa para ela. Combinado? Combinado? Combinado. Então pronto, né? A Juntão vai escolher alguém e pode ser hoje ou na próxima semana e nós vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui. Então vamos agora finalmente Resultado Esses são exemplos que podem ajudar muitos grupos e têm trazido muita alegria e lidar aos grupos. Quando estratégias como essas são aplicadas por uma boa verdadeira pelas pessoas, o que vai acontecer com toda certeza é o demanda da graça de Deus em todo edifício que se formam e se motivar a colocar na caixa todo e qualquer projeto que serão não 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 então que há de criar o crescimento explosivo da igreja ou crescimento explosivo da igreja então se nós colocarmos isso em prática se nós colocarmos em prática vai depender de quem? De mim vai depender de você isso é individual isso é individual mas porque quando a igreja está unida quando a igreja está em comunhão quando a igreja está focada quando a igreja está fazendo com muita ordem com muita decência o Espírito Santo vai realizar o não sim tá aí estou parindo de mim ou parindo então irmão é isso aí comunhão oração jejum estuda a palavra TSD é foco é ordem decência o ver e assim sucessivamente não tem como o Espírito Santo não amém ok então vamos adorar o Senhor nossos filhos nessas ofertas para o bondamento da obra do Senhor nós estamos felizes pois grandes coisas que o Senhor e por isso estamos alegres aleluia nós agradecemos a Deus pela sua vida nós agradecemos a Deus pela sua presença nós sabemos irmão que vir na casa de Deus é um privilégio é um privilégio ah não tem nada para fazer logo a Deus não 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 tem que vir com o coração assim pai permite adorar pai o privilégio é meu é um privilégio eu ser cooperador é um privilégio eu cooperar na tua obra então o privilégio é nosso né Deus não precisa de nós Deus não precisa receber o nosso Deus não precisa receber nossa adoração não depende disso então quando a gente adora a Deus a gente quer abençoar quando a gente congrega a gente quer abençoar quando a gente adora a gente quer abençoar não é tudo é para Deus mas quem recebe os benefícios somos nós somos nós amém então você vai pegar o seu dízimo a sua oferta vai colocar no seu mal a sua semente né o que Deus colocou no seu coração ah pastor nunca disse eu nunca ofertei ah pastor eu eu sempre pego a minha mão nova mas Deus vai acrescentar não só a sua fé ele vai acrescentar a minha fé também Deus vai acrescentar a nossa fé né vamos colocar em pé para nós já ficarmos na posição de guerra que agora é guerra é a maior guerra com a igreja são duas maiores guerras com a igreja é na hora de dizimar e apertar porque o inimigo ele se levanta com tanta fúmia e quando a gente faz o papel que o convite para alguém acertar o Jesus é outro momento que o inimigo se levanta e ele coloca cor em chão nos ouvidos das pessoas então esses dois momentos são um momento de maior reverência que nós ficamos ligados ligados no meio do pão da graça ligados no meio do Espírito Santo para que o inimigo não roube a nossa bênção né porque quando eu derro que se amar quando eu deso apertar Deus não está perdendo nada eu que estou deixando de ser abençoado como mais está aqui em nossas mãos a nossa severidade está em nossas mãos a nossa fé para que o Senhor a Deus continue acrescentando a nossa fé e o Senhor a Deus vem colocar no nosso coração esse desejo essa fé e nós semearmos a nossa fé Obrigado.